E aí pessoal, aqui quem fala é o Ockman, e estamos aqui para mais um merchan, e dessa vez aqui com o Empire, a fragança do imperador. E temos aqui o Empire tradicional, o Empire VIP, também temos a versão aerosol, e o Empire Intense, tem também o Empire Sport, que finalmente ganha a sua versão aerosol. Tá tudo aí no link na descrição, onde você pode comprar. Então é isso, o Ockman falou, o que é vazou e fui, continue com o vídeo. E aí pessoal, aqui quem fala é o Ockman, e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez que estamos num jogo de Roblox aqui, muito louco. Estou fazendo esses atassos aqui na minha orelha, não sei o que, mas ok. Bom, estamos aqui no Prison Royale, e bom, vamos ver como que isso ocorre, caso aqui acabei de renderizar o mapa, já estou tentando gravar esse jogo umas 4 vezes. Então vamos ver se agora vai, né? Bom, quero pelo menos estar entre os 5 últimos sobreviventes, pelo menos para ganhar uma graninha. Então tá, começou. Estamos aqui no avião, ele está indo para aquela cidade. Nossa, bugou alguém para o lado de fora, what the fuck. E é o seguinte, esse avião ele vai sobrevoar a cidade. Essa cidade aqui tem algumas armas, tem coisas para sobreviver, munição, coisas do tipo. E é o seguinte, o avião está pegando fogo e em algum momento ele vai cair ou vai acontecer alguma coisa. E aí todo mundo que está dentro desse avião vai pular desse avião e vai para essa cidade. E vai começar a se fechar uma espécie de portal, portal não, seria uma espécie de force field assassino. Vai começar a matar as pessoas. Então a galera vai ter que vir para esse lugar aqui e tentar sobreviver. Eu já consigo cair perto de armas. Então, a melhor regra de todos é rescatar tudo para os outros não terem armas para te derrotar. Já temos aqui algumas armas. O primeiro negro que vê já vai tomar chumbo. Eu não sei se esse aqui tem... Tem um negro lá embaixo já. Esse cara já está se matando. Ainda bem que a gente não tem ganho de queda. Não sei se esse é um tanto trágico se tivesse. Mas ok, né? Vamos colocar as armas aqui. Vamos pegar o máximo de arma que a gente puder. Opa! Um colete aqui. Se eu queria... Opa! Não, não vai tomar lugarzinho não. Então, vou pegar esse aqui e colocar já a fama aqui. Tem uma larga ali. Tome alguns tiros. Mas não faz mal. Vamos descer aqui e tentar... Velasqueira. Cacete. Alguns players já começaram a morrer. Então, aqui já vai começar aquele domo ali a se fechar. Mas por aí não, doido. Tá louco? Eu vou deixar esse maluco se matar. Eu já fui aí pra cima, retardado mental. Vou deixar ele se foder. Ah, tem um carro. Já vai tentar fugir. Vai agarrar. Pé. 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 Velasqueira. Foda-se, eu vou a pé. Merda. Bom, o portão começou a se fechar. Acabou minha munição. Não sei se não. Caramba. Eu vou pegar um empolho aqui. E não vou estar se fechando bem atrás da gente. Qual é que eu se vim, né? Encontrar munição pra uma dessas duas armas aqui. E provavelmente elas usam a mesma munição. É meio que burrice cortar duas quilos. O mesmo tipo de munição. Eu vou pegar aqui. Sobe. Não encontro arma. Vai pela janela mesmo. Não pare de correr por nada. Estou vindo pra caramba. Nossa, eu posso ir bem perto. Então atira em mim. A minha esperança é que tenha alguma coisa de munição ali na quadra. Se tiver munição, estourei. Se não tiver, vou ser estourado. Vamos lá. Tem uma caixa ali. Ou seja, da munição que eu preciso. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Aê, rapaz. É a da munição que eu precisava, rapaz. Vamos estar atirando muito. Eu vou ficar correndo. Vou tacar o foda-se nesse negócio. Vai ter uma cidade logo à frente. Ainda bem que ia muito ver. Deixa eu pegar essa munição toda. Queria desgão. Nossa. Desgão nada. Me acertou. Beleza, pessoal. Esse foi Prison Royale. Bom, não consegui ir muito longe. Consegui matar um. Pelo menos. Tinha dois me seguindo. Eles tinham muita munição. Bom, se der tempo, a gente ainda entra em mais uma partida. Por causa que normalmente demora um pouco. Por causa desses renders chatos do caramba. Esses renders de mapa. Se você sair de um mapa pra outro. Bom, subimos um ranking. Vamos com 600 do dinheiro aqui do jogo. Ó. Itens. A gente tem da... Essas duas aqui. Da... CBJ e da Famas. Duas comuns. A gente não tem mais que isso. Bom, vamos ver aí se a gente consegue... Consegue mais coisa. Também dá pra vocês trocarem. Pra vocês comprarem também... Storage. Aqui. Eles custam mil. Deveriam ter mais variados esses storage. Porque tá vindo tudo... Negócio comum. E a gente já vai entrar já. Na partida. E bom. Tem... Como vocês gastarem Robux. Também pra... Pra terem essas coisas. Que eu não recomendo nadinho. Porque Robux é caro. No Robux tá valendo mais que um real aí. Aquele momento que... A moeda do jogo. É uma espada que é a moeda nacional do seu país. Que não é uma coisa muito legal, né? Não. Mas... Esse cara aqui é quase uma tartaruga ninja. Duas espadas e duas... Aquelas faquinhas legal. E a gente não vai entrar no mapa não? Tô esperando. Quero entrar no mapa. Aí. Ou isso ou travou tudo? Não. Travou tudo não. Ok. Agora a gente tá sendo redirecionado de novo. Pro Prison Royale. A gente vai entrar no avião. E a gente vai pro... A gente vai pra cidade. Que o avião vai cair de novo. O avião ele não literalmente cai. Ele deveria cair, né? Na verdade. E causar, sei lá. Uma explosão que matasse todo mundo. Mas ele só vai andando em linha reta e sai pra fora do mapa. E... É mais isso que acontece. Deveria ter alguma coisa que acontecesse com o avião. Se você não pulasse dele. Sei lá. Começa a se pegar fogo. Começa a se tomar dano. Ou algo do tipo. Parece que ele vai muito suavão. E... Eu achei meio... Meio bosta. Mas... No geral. Esse jogo aqui é bem legalzinho. Caralho. Já vai começar assim. Tipo... Nem puxei a cordinha. Caralho. Tenta. Vou tentar cair. Alina. A gente vai tá aqui pela casa. Alina. Acho que nem casa é. É uma igreja. Provavelmente não vai ter porra nenhuma aqui. Mas... Não tem munição. Não trouxa. Bom. Vou aproveitar aqui que tem esse carro. E já vou... Direto pra aquele lugar ali. Que ali... Eu sei que pelo menos tem algumas armas um pouquinho melhor. Como é que não tem muito negro por aqui. Vamos lá. Pé de cabra. Aqui vou pegar o outro pé de cabra também. Aí já tem uma arma aqui pra mim. Isso aqui. E isso aqui. Beleza. Vou carregar aqui. Vou carregar aqui. Vou carregar aqui. Pra ter munição. Primeira pessoa. Beleza. Não sei. Não sei se aquilo ali. Acho que aquilo ali é uma mochila. É uma mochila. W. Byrie. É uma mochila. Por quê? Não sei. Ô, meu amor. Aí sim. Ai, caralho. Camper. Caraca, velho. Ó. Ah, velho. Eu tava equipando. Eu tava equipando. Mas bom, pessoal. É isso. Esse foi Prisão Royale. Eu não vou me alongar muito. Porque esse jogo demora muito pra você ir toda hora nos mapas. Mas ele é bem legalzinho. Quando não tão te matando enquanto você tá coletando itens. Ele é bem legal mesmo. Mas eu acho que seria até melhor jogar com amigos. Fica muito mais interessante. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais aí. Com todos os seus amigos. E é isso. Ó, quem falou. Ó, quem vazou e fui. Eu só vou tentar fazer um parkour ali. Tentar chegar ali em cima. Tem uma galera que tá subindo ali. Eu acho que é por aqui que eles sobem. Vamos lá. Vamos tentar subir. É, é por aqui não. Ou é por aqui. Ou será que não. Não sei. Epa. Eu quase consegui, meu. Que bosta. Vamos lá. Acho que tem que ir rápido. Isso. Isso. Pimba. Cheguei aqui em cima. E bom, pessoal. É isso. Esse foi Prison Royale. Aqui tem a ilha. Tem tipo uma espécie de posto de gasolina ali. Que é pra abastecer o avião. É, parte ali da prisão. E bom, não tem como fugir dessa prisão de jeito nenhum. Porque não tem nem água pra você nadar. O negócio é o ar mesmo. Não tem nada. Mas é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui. Não se esquece de passar na descrição e conferir as promoções aí dos itens da Rinode. Que estão cada vez melhores aí. Tem perfumaria nova. Então, confira lá. Então é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui. 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 Obrigado.